Criciely Muniz, governadora do programa Minha Casa Melhor. Bom dia, Jó. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Eu quero cumprimentar aqui a mesa em nome do prefeito Fábio Gentil e agradecer também, prefeito, a sua equipe, principalmente a Secretaria de Assistência Social, em nome da secretária Ana Lúcia, que prontamente, quando nós entramos em contato, ela aí coordenou toda a equipe para mobilizar e também para nos ajudar dentro de identificar também as beneficiadas do programa Minha Casa Melhor. Cumprimento também aqui o deputado Adelmo Soares, que prontamente também já anunciado aqui, foi o primeiro deputado do Estado, deputado estadual, a destinar uma emenda parlamentar para ampliação do programa Minha Casa Melhor, que vai atender não só o município de Caxias, mas São João do Sota e também a Aldeias Altas. Inclusive, tem outros deputados também, Adelmo, que já estão aí nessa iniciativa. Então, hoje, a previsão do programa, que é para beneficiar mais de 45 mil pessoas no Estado, a gente observa que vai ser ampliado aí, porque a gente sabe que o momento é difícil e a gente precisa chegar para as pessoas que mais precisam. Então, é importante a gente reforçar essa informação. Quero aqui parabenizar a Alaine, aqui representada por todas as pessoas que foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Melhor. São 800 famílias que vão poder ter um pouco mais de dignidade, um pouco mais de conforto. O programa Minha Casa Melhor, que é uma renda complementar, aquilo que você vai poder comprar, que não estava esperando esse valor chegar e vai poder levar um pouco mais de conforto para a sua casa. Quero cumprimentar o prefeito Kedson, do município de Aldeias Altas. Prefeito, a gente também chega lá, em nome do governo do Estado, para atender essas famílias. E aqui, bem anunciado, vai ter uma outra ampliação no município. Parabéns. Quero cumprimentar a secretária, assessora da Secretaria de Assistência Social, de São João do Sota, Edna Reis. Cumprimento aqui o presidente da Câmara de Vereadores da cidade. Cumprimento o companheiro e amigo, líder do governo, companheiro Ricardo. Deixa eu esquecer de todo mundo. Falei de todo mundo, né? Porque é tanta gente, a gente não pode deixar de esquecer. Cumprimento também todos os parlamentares aqui presentes. Cumprimento o vice-prefeito, também de Aldeias Altas, que está presente aqui. Cumprimento aqui a Ara, que também foi uma grande parceira nossa aqui, na realização desse evento. Cumprimento também o nosso companheiro, o Francimar, que também faz parte da nossa equipe, da SEGOV, que tem rodado todo o estado do Maranhão, reforçando também o programa Minha Casa Melhor. Agradeço aí a parceria do cerimonial, que prontamente aí é um pessoal que... Se eu tenho um cerimonial, prefeito, aí a altura, viu, da cidade. E eu quero aproveitar para parabenizar novamente o prefeito, aqui prontamente, antes de iniciarmos a solenidade, ele falou para a gente que tudo que o nosso governador do estado apresenta para a sociedade, ele automaticamente, aqui no município de Caxias, reforça. Como bem falado pelo presidente da Câmara de Vereadores, que foi o único município do estado, do país, na verdade, que antecipou o salário, que antecipou o décimo terceiro. Isso reflete também que o nosso governador também reproduziu isso no estado do Maranhão. E é importante quando os gestores dos municípios têm esse compromisso. E também ele anunciou que foi criado aqui no município de Caxias o Minha Casa Melhor Municipal. Isso representa aí o compromisso que o prefeito tem com a sociedade e também representa o quanto o nosso governador é referência para os gestores nos 217 municípios do estado do Maranhão. Cumprimento também aqui a nossa companheira de São João do Sol, da Graça, que está presente aqui. Seja bem-vinda. Assim, cumprimento todos os demais presentes no auditório. Eu sou a Crisiele e assumi esse novo compromisso dado pelo nosso governador. E o município de Caxias é um município que eu me sinto muito bem à vontade. Porque eu já tive a oportunidade de vir aqui para fazer e trazer em nome do governo do estado outros programas que beneficiam sobretudo as pessoas que mais precisam que foi o serviço Travessia. Então nós tivemos a oportunidade de trazer o Travessia para o município de Caxias e tanto o Travessia voltado para pessoas com deficiência como o Travessia Melhoridade. É o único município do estado que tem essas duas modalidades do serviço Travessia. Então é sempre bom estar aqui novamente no município de Caxias. E aqui hoje a gente chega com o programa Minha Casa Melhor. Nós vivemos um momento atípico com a pandemia e o nosso governador não tem medo de esforços. Nosso governador tem criado vários projetos e ações para minimizar os impactos econômicos e sociais causados pela Covid-19. O Minha Casa Melhor faz parte desse conjunto de ações como comida na mesa, o vale gás, o vale combustível, o auxílio turismo. Então faz parte desse conjunto de estímulos econômicos para fortalecer a economia nos 217 municípios do estado do Maranhão. O programa Minha Casa Melhor que vai atender mais de 45 mil pessoas em todo o estado do Maranhão, nosso governador tem prontamente dialogado muito com gestores municipais no sentido de fortalecer, no sentido também de garantir a comida na mesa. E quando a sorteada vai poder ir comprar um fogão novo para a sua casa, o governo do estado está aí disponibilizando o vale gás. Então esse conjunto de ações faz um complemento ao outro. Então tem o fogão, vai ter a recarga do vale gás e vai ter a comida na mesa. A gente sabe que nós vivemos um momento difícil porque além de sobreviver da covid a gente também precisa sobreviver da fome. E foi dada aí essa missão a nós para que nós pudéssemos dialogar com gestores municipais, pudessem chegar em cada canto do nosso estado. E o Corpo de Bombeiros também tem sido um parceiro porque é o Corpo de Bombeiros que está fazendo a entrega nas residências de cada beneficiado respeitando todos os protocolos de saúde e de segurança. Logicamente que a gente queria fazer um evento lotado com muitas pessoas mas o momento não permite que possamos fazer. Então a gente faz hoje essa solenidade simbólica e representativa em nome do governo do estado para beneficiar essas 800 famílias não só do município de Caxias mas também do município de Aldeias Altas e de São João do Sota que vai trazer um pouco mais de dignidade um pouco mais de conforto para essas famílias diante desse cenário que vivemos. Então eu deixo aqui o abraço do nosso governador Flávio Gino para que possamos cada vez mais nos fortalecer diante desse momento. Presto também aqui a minha solidariedade a todas as famílias vítimas da Covid-19 aqui no município do município de Caxias São João do Sota e Aldeias Altas a gente sabe que o momento requer de nós muita segurança temos que nos cuidar temos que nos proteger fazer o uso da máscara temos que nos vacinar a vacina é importante e isso é um compromisso de todos nós infelizmente nós temos à frente do nosso país alguém que não opera para isso quem viabiliza a vacina quem viabiliza o uso da máscara quem viabiliza a comida na mesa e aqui no nosso estado o nosso governador tem dado uma resposta diferente tem garantido as vacinas tem melhorado o sistema de saúde tem garantido a comida na mesa então esse é o nosso compromisso em nome do nosso governador Flavio Dino e que o programa Minha Casa Melhor venha a ser um sucesso que iniciou no dia 6 de março e vai até o dia 28 de agosto encerrando na capital maranhense então um forte abraço nosso governador Flavio Dino e viva aqui o programa Minha Casa Melhor na região dos locais um forte abraço Senhoras e senhores